Essa eu quero ver vocês cantar sozinho também Tem um lalá primeiro Vamos lalá junto com o Pinófilo Vamos lá Abra a porta ou a janela Vem a ver quem é Deus Só você Sou aquele desprezado E você me desprezou Eu fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra se terminar chorando Portugou no lugar que eu sou Agora Espanta Jorando o será pior O amor que vale força O amor que vale força E você me desprezou Vamos lá Chora viola e tampouca Chora triste o violão Porque é madeira Chora Perderá meu coração Olha lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá